Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira, este é o canal Resenha Forense e eu dou sequência aqui aos vídeos envolvendo o pacote anticrime, ao estudo que a gente está fazendo bem pontual, bem na veia mesmo, sem perder muito tempo. No vídeo passado eu falei do artigo 91-A, do Código Penal, e a gente ainda está no Código Penal, mas agora a gente dá um salto para o artigo 116. O legislador mexeu, e mexeu muito bem, mas muito bem, nas causas interruptivas da prescrição, nos marcos interruptivos da prescrição penal. O artigo 116 caput do Código Penal segue com a mesma redação. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. O inciso primeiro segue intacto. Enquanto não resolvido, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Perfeito, isso é um clássico, não é? E aí, olha só que interessante, ele colocou três novos incisos, os incisos 2, 3 e 4, e portanto ele colocou três balizas novas impeditivas da prescrição. Na verdade são balizas suspensivas, mas é muito interessante, inclusive tem uma inovação aqui que eu achei genial. Mas vamos lá, ó, inciso 2, redação dada pela lei 13.964 de 2019. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, ok, né? O sujeito está cumprindo pena, sei lá, na Espanha, por exemplo. Para fins de eventual eficácia penal interna no Brasil, a prescrição não correrá enquanto ele cumpre a pena no exterior. Eventualmente ele pode, sei lá, ser extraditado para o Brasil, porque ele é brasileiro e o Brasil pediu a extradição e ele vem cumprir pena aqui. Enquanto ele esteve cumprindo pena no exterior, a prescrição no Brasil, a pretensão punitiva brasileira não corre. Ok, beleza. Aqui não tem tanto efeito prático, né? É mais raro. Aí vem o inciso 3º, que na minha opinião é a mudança mais, é assim, perfeita, perfeita mudança. Resolveu um problema sério. Inciso 3 do 116, com redação dada pela lei anticrime, né? Do pacote anticrime. Ou seja, se o sujeito quiser interpor um RESP ou um RE ou embargos de declaração ao RESP e embargos de declaração ao RE ou embargos de declaração nos embargos de declaração, quantos vocês queiram, aquele velho efeito prático outrora logrado pela advocacia perversa não será mais logrado, né? Não será mais possível. Então, a gente resolve dois problemas aqui. O primeiro é aquele dito problema social, que seria o esperar da coisa julgada para efetivo cumprimento de pena. Na minha opinião, a posição adequada é, sim, o esgotamento das vias recursais. Eu acho que o texto constitucional é muito claro aqui, tá? Mas, independentemente disso, o segundo problema resolvido é justamente esse, né? O problema não era esperar o RE e o RESP. Isso aí a gente resolve, né? Tudo se dá jeito. O problema era que o RE e o RESP, sobretudo a tutela recursal posterior, né? Agravo regimental, embargos de declaração nos embargos de declaração, agravo interno, e assim vai. Aquelas coisas todas da tutela recursal extraordinária. Tudo isso era utilizado para atrasar o lápis, ou melhor, para alargar o lápis do temporal entre a sentença penal condenatória e a coisa julgada. Porque, com a pena em concreto, o agente lograria a prescrição. Aliás, isso acontecia muito. Antes de 2010, olha só como era o sistema, né? Em 2010, uma lei alterou o código penal, inserindo ali um comando mais ou menos assim. Olha, entre o fato e o recebimento da denúncia, este lapso temporal entre o fato deletivo e o recebimento da denúncia não pode mais ser considerado para fins de prescrição em concreto. E, portanto, em 2010 a gente já resolveu esse primeiro problema, né? A advocacia é perversa? Eu não estou falando que a advocacia é perversa. Eu estou falando que existe uma advocacia perversa que atuava no sentido de atrasar, de trazer discussão, de criar enrosco antes do recebimento da denúncia. Quanto mais tempo se passasse entre o fato e o recebimento da denúncia, melhor. Porque aí sobreviria uma pena em concreto reduzida, evidentemente, em relação à pena em abstrato, que sempre é o caso. O sujeito pega uma pena mínima, por exemplo. Você usa a pena mínima lá na tabela do código penal e pronto. Ah, entre o fato e o recebimento da denúncia, tantos anos prescreveu naquela fase em concreto. A gente resolveu esse problema em 2010. E agora, em 2019, inteligentemente, a gente acaba com o problema da discussão. Ah, usa o RE e o RESP para buscar a prescrição. Pronto, acabou o problema. Você mantém viva a tutela extraordinária. Eu digo, a tutela recursal extraordinária, com recurso extraordinário e com recurso especial, e mantém hígida, portanto, o direito que o sujeito tem de responder em liberdade enquanto não sobreviver à coisa julgada. Mas, ao mesmo tempo, a gente afasta qualquer busca prática e essa tinha que ser combatida de utilizar o RE ou o RESP como modo de atraso de coisa julgada. E quanto mais demorasse o trâmite nos tribunais superiores, melhor para a gente. Então, perfeita mudança. Não há inconstitucionalidade. Não tem problema nenhum. Está perfeito. Esse inciso 3º do artigo 116, na minha opinião, foi a mudança mais espetacular que a gente teve no pacote anticrime. E o inciso 4º, que também foi incluído pela Lei 13.964, de 2019, não corre prescrição. É uma causa impeditiva de prescrição também. Abre aspas. Enquanto não cumprido ou não rescindido, o acordo de não persecução penal. Então, se o agente realiza um negócio processual de não persecução penal, ok, beleza, está cumprindo? Não vai cumprir prescrição, meu amigo. E se você descumpri-lo, pode acontecer de você responder criminalmente e aí o Estado terá ainda viva a pretensão punitiva. Você não pode usar a persecução penal como um modo de driblar as regras do jogo e de obter uma prescrição forçada lá na frente. Eu gostei muito das mudanças aqui. Eu acho que se eu pudesse escolher, pensar um dispositivo bom da mudança, eu destacaria por enquanto esse aí, o 116, inciso 3. Muito boa mudança mesmo. Bom, é isso, meus amigos. Comentamos então o artigo 116. No próximo vamos falar... O que mudou aqui? Opa, tem mudança lá no 157. Tentaram mudar o 121, o 141, mas houve veto. Então, a gente vai pular para o 157. A gente vai falar do crime de roubo, portanto. E há uma mudançazinha ali que a gente vai estudar. Tchau, até mais! Tchau, tchau, tchau.